Hoje é sexta-feira e continua o burburinho sobre a Copa do Brasil e a eliminação do São Paulo pra cima do Palmeiras. E eu vim responder essa pergunta aqui, ó. É a impressão ou as tricas ganhando a Copa do Mundo? Parece, né? Então você que é São Paulino já se inscreva no canal, deixe seu like. Eu quero que você preste atenção nesse sentimento de um São Paulino sincero sobre isso aqui. Pra que o torcedor, por que o torcedor São Paulino comemorou muito e muito a classificação ontem? Pra quem não sabe, o São Paulo faz oito anos no mínimo aí que o São Paulo vive a pior fase da sua história com presidências e administrações que viraram caso de polícia, que o São Paulo tá num buraco imenso onde o São Paulo consegue vender jogador direto pra jogadores de seleção brasileira, Real Madrid e tudo mais. E o São Paulo não consegue sair do buraco porque o São Paulo pegou administrações terríveis. E nesses últimos anos o São Paulo teve uns dois, três anos que o São Paulo disputou o rebaixamento pra cair no Campeonato Brasileiro. Ah, o São Paulo em 2016 foi semifinalista da Libertadores, o São Paulo foi campeão palista no ano passado, foi finalista dessa temporada. E essa é a pior época da nossa história, pior tempos sombrios que o São Paulino tá vivendo. Então foi muito sofrimento, muito sofrimento. Então quando você pega o bicampeão da América com todos os méritos, um time muito forte, infinitamente melhor tecnicamente com o São Paulo, o São Paulo vence na garra, o São Paulo era pra ter sido massacrado no primeiro tempo, o São Paulo, o Veiga perde um pênalti, um jogador que sempre faz gol de pênalti, perde dois num jogo, o São Paulo vai e consegue classificar dentro do Allianz Parque. Todo mundo sabe, quando você joga na casa do rival, o normal é você perder, porque a força da torcida é muito grande, assim quanto o Palmeiras jogou no Morumbi, tomou um pau. E quando o São Paulo joga no Allianz, a tendência de um clássico é ser acirrado, ser disputado, porém na final do Paulista não foi assim. E ontem o primeiro tempo era pra ter sido mais, e não foi, o Palmeiras não matou. E isso é o charme do futebol, isso é o charme do futebol. Garra a Copa do Mundo, foi muito emocionante vencer. Torcedor São Paulo, não tenha vergonha de comemorar. Futebol é isso, futebol é isso, a pior fase da nossa história. Lembrando também uma situação. Ontem foi a maior público da história do Allianz Parque, e foi pra ver o São Paulo se classificar. Isso é o charme do futebol, isso é histórico. O São Paulo tomou um 4x0 no jogo de volta do Paulista, o São Paulo teve que aguentar a provocação, e também foi histórico. E isso aqui é histórico, a maior público da história do Allianz Parque. Viu o São Paulo, fraco tecnicamente, mas com um coração imenso, classificar e eliminar o favoritaço do Palmeiras. Isso não tira o mérito do Timasco, que é o Palmeiras. Isso também não faz o São Paulo o melhor time do mundo. O São Paulo hoje sofre ainda, está com uma estrutura podre, porém o São Paulo, e o torcedor são paulino, acredite no São Paulo Futebol Clube.